O jogo de ontem já foi um jogo onde a gente saiu todo mundo contente com o desempenho que a equipe teve. Foi uma equipe forte dentro do campo, madura. Criamos bastante situação de gol no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo com o placar adverso, com o jogador a menos, nós conseguimos colocar o Fluminense lá atrás e conseguimos pressionar. Então, acho que agora é continuar o trabalho, continuar trabalhando. Nesses momentos difíceis, quando você vê o melhor remédio é o trabalho. Acho que agora o principal foco é a gente continuar trabalhando, nós atletas, pensar dentro de campo, continuar fazendo o nosso trabalho. Como eu falei, isso cabe à diretoria, tenho certeza que eles vão escolher bem. E quem vier vai vir para nos ajudar da melhor maneira para que a gente consiga manter o nível que a gente vem mantendo. O Elias teve um trauma durante o jogo, um trauma no tórax. Eu avaliei ele ali no campo, já suspeitei da fratura, esperei terminar o jogo, fomos para o hospital lá em Brasília. Fizemos uma tomografia e constatou a fratura na costela, que é um tipo de fratura que pode demorar até dois meses para voltar. Mas vamos acompanhar clinicamente, fazendo exames, para aguardar a consolidação da fratura. O Walter sofreu provavelmente um estiramento no músculo adutor da coxa. Não consigo te responder agora se ele vai jogar ou não domingo, porque eu preciso fazer exame nele. Inclusive nós vamos fazer o exame hoje à tarde lá no CT. E a partir daí eu passo uma posição melhor para vocês, quanto à gravidade da lesão e tempo de recuperação. E a partir daí eu passo uma posição melhor para vocês, quanto à gravidade da lesão e tempo de recuperação.